Com o fim do Google Podcasts, a empresa busca novos meios para substituir o serviço no seu ecossistema. Agora o aplicativo do YouTube ganhou uma nova área de podcasts para reproduzi-los sem depender necessariamente do YouTube Music. A novidade foi compartilhada pelo site 9to5 e aparece na aba Você dos aplicativos do YouTube para Android e iOS. Ao acessá-la, o YouTube mostra o botão Seus Podcasts, que leva uma página para os programas e uma lista de novos episódios. O portado também informa que, dessa vez, apenas podcasts enviados ao YouTube aparecem na nova página. Contudo, nem todos os usuários receberão recurso. Em testes realizados, o botão estava indisponível mesmo com os apps atualizados e uma assinatura premium.